Qual que é a coisa certa a se fazer quando você está devendo muito dinheiro para o banco e ele quer arrancar o seu couro e levar tudo que você tem? Eu pensei comigo, vou fazer outro empréstimo pra pagar o empréstimo. E assim, talvez a gente tenha um problema um pouco maior aqui também. Talvez. Não quero pensar, não quero pensar muito hoje não, tá? Hoje vou abrir aqui esse mercado e falar, vem clientela, vem! Pelo amor de Deus que eu tenho uma dívida que é quase pior do que a giota, né? Que é com o banco, família. Pessoa emocionou, pediu um empréstimo absurdo e cá estamos nós agora implorando para que as pessoas venham para cá. Por gentileza, alô, alô, você consumidor, vem agastar o seu dinheiro no nosso mercado. Não rimou, mas é a mensagem. Família, lasco, né? Porque assim, eu tenho 1.279 e se eu não me engano, eu acho que eu não paguei a parcela do empréstimo de hoje. Meu Deus, cadê? E se eu pegar um empréstimo pra pagar um empréstimo? Será que eu vou estar sendo inteligente? Talvez sim, talvez não. Não tem como saber. Mas assim, paguei o empréstimo. As contas, aluguel, luz. Não preciso pagar agora. Quando cortar, a gente se preocupa, né? É questão de prioridade. Ai, gostei, vira de costas e o negócio tá rolando. Vamos clientela, caralho! Gaste seu dinheiro! Vai lembrar que caixa eu já não tenho mais, porque eu demiti, né? Demiti, porque estamos aqui em corte de gastos. Eu só não vou demitir os dois caras aqui do estoque, porque, né, família? Preguiça, sou preguiçosa. Eu tô voltando a ser uma burguesa safada aqui. Mas tô voltando. Bora, bora, meu amor! Obrigada pela compra, viu, dona moça? Caramba! A senhora é a própria Jim Ray do X-Men? Passou aqui um negócio aqui. Passada! Mas bora lá, vamos ser gerente! Vamos fazer o nosso trabalho! Vamos botar os negócios aqui pra comprar, pra gastar dinheiro! Tamo investindo, tamo investindo, família. Tamo investindo. Vamos lá repor aqui esse estoque. Eita, que esse macarrão é sucesso, né? Calma aí. Quando o bagulho aperta, quem tem que resolver é nóis. Gostei, gostei. Olha lá! Eu ia falar que tem que resolver é nóis, mas ele barbares. Muito obrigada! Isso! Ai! Ele já tava pronta pra criticar o rapaz e ele já veio e barbarizou. Você não quer levar um desse aqui não, moço? Eu boto aqui pra ser deselegante, calvo, careca. Ai, o açúcar tá caro? Não, moço, peraí! Um realzinho, mano. Um realzinho de lucro aqui que eu botei só nesse negócio. 12,50. Ui, ele emprende o negócio! Família! Ai, os nossos preços aqui! Eu vendi os bagulho de graça. A sabotagem do último episódio me sabotou. Me sabotou! Eu vou botar o preço agora, é alto? Gente, vocês lembram que no último episódio as etiquetas bugou? Ai, Deus vendendo todos os negócios de graça. Não, gente. Pelo amor de Deus. Não, que se que 40, bota caro. Que agora tem que compensar pelos de graça que saiu. Espero pelo menos que a gente tenha ganhado uma popularidade. Agora, a pergunta que não quer calar é... Qual o outro preço bugou e tá sendo vendido de graça? Ou melhor, tá sendo dado, doado, distribuído, amor. Porque ganhar dinheiro com isso aqui, você não tá ganhando, não. Eita, lasqueira, tá? É torcer, família. Não tem muito o que fazer, não. Agora é torcer pra que a gente tenha pegado tudo que tinha que pegar. 1.700, tá devagar isso aqui. Ai, tá devagar. Não encontrei macarrão. Aqui, porra. Será que é macarrão? Vou tacar na senhora, viu? Vou começar a jogar o carro na cara dos outros, igual o da Tena jogando a cadeira do Plávio Marçal, viu? Eita, isso aqui é aqui? É, boa, boa. Vamos lá. Resolvendo, resolvendo aqui os problemas. Gestão, gestão. Ai, encontrei ovo? Ai, moço, calma aí, moço. Aqui, aqui o ovo, moço. Você tá maluco? Ei, vem pegar o ovo aqui, viu? Ai, família, como eu queria poder pegar o bichinho na mão e levar ele pra onde tá o bagulho que ele tá falando que não tem. Eu queria, mas agora eu me perdi no que eu ia falar. Eu ia falar alguma coisa. Lindo. Esses caixas automáticos, a melhor coisa que a gente poderia ter feito aqui nesse mercado, meu amor. Por quê? Porque agora eu não pago salário de caixa e a galera mesmo passa as próprias compras. Isso aqui foi, nossa, foi babado. Foi babado demais. Não tá gerando fila. Eles são mais rápidos caixa. Isso aqui é incrível. A gente tem que depois fazer uma areazinha só disso aí, entendeu? Só selfie check-out. Nossa, vai ser, assim, gringo, entendeu? Vai ser Malenas Supermarket. Malenas Little Market. Já bota aqui o nome gringo que a gente tem que ter. Já comenta aqui embaixo que eu vou escolher um do nome de vocês, que vocês vão sugerir, pra batizar aqui o nosso empreendimento. Doce tá caro? Não, moça. Ô, moça. É, esse aqui tá caro mesmo. Não vou baixar. Porque esse aqui foi o que me sabotaram. Não bacharelou, hein? Não bacharelou, hein, moça? Farinha tá acabando. Ai, isso aqui tá acabando também. Aí eu vou falar pra vocês que eu já fui melhor nessa gestão das coisas, entendeu? Eu já fui melhor e eu sei que eu fui. Maior chocolatinho. Ei, vamos levar aqui um chocolatinho, meu amor. Coração partiu. Já pega o chocolate. Um bolinho pra alegar, usar o chocolate junto, né? Garantir ali. Tá reclamando o quê? Não, achei a farinha. Aqui a farinha. Eu imploro. Eu imploro por um update onde eu possa pegar o NPC pelos cabelos. No caso daquele ali, não dá, né? Pela orelha? Pra trazer pro local? Pra ele calar a boca dele? Tá falando que não tem as coisas? A gente tem? A gente é um supermercado qualificado? Ah, pelo amor de Deus. Os outros aqui só sabem criticar, família. Quero ver abrir o seu mercado e gerenciar. Cadê, moça? Eu posso falar isso não, que a gente teve um problema lá, que os ex-funcionários saíram e voltaram ricos, provavelmente esfregando coisas na minha cara. Não abre, não. Não quero concorrência. Obrigada. Mas bora? Vamos, meu amor. Agora eu não preciso apressar o funcionário, mas eu apresso o cliente. Obrigada, viu? É, pelo menos você é rápida, diferente dos inúteis que eu contratava. E, bora, bora, bocateia. Vamos lá também. Eita, quanto mel. O que que tu vai fazer com essa quantidade de mel, moço? Eee, achei esquisito, hein? Vou ficar, vou bizoiar, vou bizoiar. O que tu vai fazer com aquele mel? Hã? Hã? O que que tu vai fazer com aquele mel? Ei, ei, ei. Três mel? Já a pessoa faz com três potes de mel. Moço, saiu algum estúdio que fala que mel ajuda a crescer cabelo? Tem que pesquisar, a família tem que pesquisar, né? Bora baixinho. Vamos, meu amor. Bora, mini adulto. Ele é mó pequenininho, olha que bonitinho. Isso, ah, mas já faz coisa de gente grande, passa a compra sozinho. Finalizamos, então. Cinco produtos não encontrados. Eu já falei, eles que não, né, vou puxar pela orelha, pelo cabelo ou pela careca. Se for necessário, a gente também puxa. E quatro produtos considerados caros. Não ligo. Porque, né, eu tenho contas a pagar, meu amor, tenho contas a pagar. E, ó, o lucro. Ui, duas parcelas aqui, família. Quase, quase duas parcelas. Mas vamos lá, o leite de fardo caiu, o café caiu e o ovo com quatro caiu. Tá, café caiu. Dez e vinte. Não, esqueci. Ai, o ovo com quatro. Tá, peraí. Ovo com quatro. Aqui! Achei. Caraca! Família, caiu muito. Tá, o ovo com quatro e o leite de fardo. Vou botar aqui doze... Doze e vinte. Tá bom. E já bora abrir. Já bora abrir que, como eu falei, tenho pressa para ganhar dinheiro, meu amor. Vai chegar agora aquela parte que a gente não gosta. Calma aí, que eu preciso repor o estoque primeiro. Primeiro, prioridade é o bom funcionamento do mercado, né? O mercado tem que funcionar de maneira correta. Mas vamos para aquela parte que dói. Eu não vou pagar essas despesas. Eu tô falando, família. Não vou, ó. Oitenta mais oitenta é quase duzentos. Com mais oitenta que é quase trezentos, né? Que junta aqui com esses quarenta... Ai, mas tá dando juros. Eu vou dar prioridade e pagar o empréstimo. Meu Deus, eu acumulei duas. Eu achava que era lá nas dívidas e aqui... Ok, calma, paga, paga. Ai, que dor, que dor. Puta, que labarala, família. Não, eu vou pagar essas contas, eu vou pagar. Vamos pagar. Ué, ai, gostei. Não debi todo o meu dinheiro. Ai, chegou. Ai, chegou com delay, mas já veio subindo dinheiro. Isso, meu amor, passe sua compra. Tá vendo por que a gente não pode deixar esse mercado parado? É isso, é isso, assim. Só não falo que vai ser vinte e quatro horas, porque eu não quero trabalhar vinte e quatro horas. Bora, meu amor. A senhora poderia ir com um pouquinho mais depressa. Eu preciso do dinheiro da senhora na minha conta. E isso, obrigada no cartão. Melhor ainda. Grata, viu? A gente tem que agradecer quando a pessoa tá nos ajudando, né? Mas bora, bora. Acho que chegamos naquele momento de começar a organizar isso aqui de uma maneira que faça sentido. Porque, afinal... Meu amor, a gente tem plaquinha. Eu quero poder, meu amor, colocar as plaquinhas aqui neste rolê, avisando onde é cada coisa, entendeu? O que que tá caro, moço? O refrigerante? O que reflito que tá caro? Esse aqui tá caro não, viu? Ih, esse aqui talvez esteja um pouquinho. Dois e sete... Sete cinco? Eu ia botar sessenta e cinco, mas cinco centavos é melhor do que dez pra baixo, né? Mas vamos lá. Vamos começar a dar um sentido pra esse negócio e também começar a separar por produtos que vendem mais que outros. Por exemplo, essas farinhas... E olha, isso aqui já tá separado. Olha só. Farinha com espaguete. Sou foda. Sem querer eu fiz. Uma breve organização a gente já tem. Ó, caramba, tem leite ali e leite aqui. Eu vou fazer um negócio de leite. Com licença, minha senhora. Estou fazendo a retirada aqui destes produtos. Não me pergunte de onde está saindo essa caixa da qual estou utilizando, porque é invasor de privacidade. Então eu vou fazer... Mano, eu vou fazer uma torre de leite. Ah, e aqui pode ser assim, top produtos. Ah, e os produtos que mais vendem. Hum. Aí a gente compra a plaquinha e coloca assim, top produtos. E a gente fica mudando de acordo com os top produtos. Ó, visionária. Deixa eu só acender essa luz. Que mais que é top produto? Cara, com toda certeza, este macarrão aqui, ele é um top produto. Tá sempre vendendo. É que eu tô pensando assim, será que a gente coloca ele na área top produto? Ou se a gente realmente segue a linha farinha em massas? O que fica legal, né? Farinha em massas. Vou fazer o top produtos. Eu gostei do conceito top produtos. Ficarei com o conceito... Olá, olá. Olha que sucesso, que hit. Não, meu amor. Não ficou nem 30 segundos ali no top produtos. Este macarrão também vende horrores. Vou tirar esse açúcar daqui e colocar esse açúcar do lado do outro açúcar. Afinal, já tem ali açúcar, gente. É o açúcar Pablo. Gostei. Então a gente pode pegar a manteiga de abeduí e colocar aqui embaixo. Com licença, meu amor. O senhor tá me atrapalhando. Só tá vendo, não, que a gerência está aqui a trabalhar. Que inconveniente, né? Achei demais. Ué, cadê a outra caixa de açúcar, Pablo? Tu levou? Não achei zap. Que zap? Meu Deus, tem um refrigerante chamado zap. Amei. Será que tem o favorito das tias, donas de casa? Ai, achei tudo. Refrigerante zap. Mas tá, calma aí. Peraí, ó. Esse doce a gente pode pôr aqui em cima. Boa. Vamos criando aí, né? O canto da Kari. Aê, sucesso. Isso, isso. Não encontrei refrigerante. Gente, mas eu falei que é o favorito das tias? Duas tias indo embora reclamando que não achou refrigerante zap. Temos um hit aqui nesse mercado, hein, família? Uma pena que eu não consigo colocar ele aqui, que o refrigerante tem que ficar na geladeira. Mas tá, vou colocar esse mel aqui embaixo. Depois a gente pensa. Depois a gente pensa. Por enquanto a gente tá pensando no hit das massas. Basicamente. Então pega esse macarrão e vamos colocar ele aonde? Eita, acabou o vermelho. Passada, gente. Calma aí, eu não tava esperando isso não. Já vamos pedir aqui, ó. Seis caixas. Seis caixas e vamos finalizar o dia. Ok. Sete produtos não encontrados e cinco considerados caros. Eu saí no preju. Oh my god. Ok. Na verdade, não sei. Ó, o açúcar susu, o iogurte e o macarrão panzante. O macarrão novo vai chegar babado. Açúcar susu. Já esqueci. Puta merda. Pera aí, o açúcar susu. Ai, por que eu tenho memória ruim, caramba? Meu Deus, o açúcar susu dispensou. Despencou, família. Açúcar susu. Ah, o iogurte. O iogurte subiu. Ufa. Eu não ia lembrar de maneira alguma. Tá, o iogurte subiu. Vamos botar ali a 2,25? Tá bom, né? 2,25? Pô. Vamos usar mais de lucro? Não, não, não. Vamos ser mercenária. Mercenária, Malena. Vamos mercenária. A gente fala que vamos mercenária. Nossa, eu tô com uma palavra na cabeça que eu não tô conseguindo falar. Tô dizendo que vou ser mercenária. E tenho que vir aqui pagar a conta. Poxa, não combina com o personagem, entendeu? Que eu tô querendo executar aqui. Mas eu... Ui, tem mais um. Gente, quantas parcelas faltam dessa bosta? Meu Deus, eu ainda tô devendo 2 mil? Família, como assim, eu ainda tô devendo 2 mil, cara. Não é possível um negócio desse. Pago antecipadamente. Onde é que eu paguei antecipadamente? Tô pagando as parcelas do jeito que ele tá pedindo. Faz uma conta aqui comigo. Se eu pegar 2 mil de empréstimo pra pagar o outro empréstimo. Será que vai dar ruim na matemática? Será que eu vou acabar pagando mais? Tô pensando. Ei, tô pensando com os meus botão aqui. Família, eu sou ruim. Eu sou ruim de pensar nisso? Comenta aqui embaixo se funciona ou não. Porque aí no próximo episódio eu já pago. Então você vai ter que se inscrever agora no canal pra não perder isso aqui. O mistério do empréstimo. Dá ou não dá? Resolve ou não resolve? E qual vai ser o novo nome aqui do empreendimento? Como eu falei, se inscreva pra não perder mais nada. Tem vídeo pra vocês todos os dias ao meio-dia. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado, Priti. Um beijo à loira. E eu fui.